E a ajuda começou a chegar ao território Yanomami. Profissionais da saúde já desembarcaram em Roraima e hospitais de campanha são montados na região. Foi assim que o Ministério da Saúde descreveu a situação do povo Yanomami no norte do país. Quando eu falo de operação de guerra, não é figura de linguagem, é todo momento pousando e decolando aeronaves, trazendo e levando pacientes grátis. Nós descemos dentro do garimbo. Então o garimbo invadiu as aldeias e essas comunidades estão à mercê do clima organizado. O território Yanomami abriga cerca de 30 mil pessoas e a população sofre com a desnutrição e doenças como pneumonia, malária e diarreia. O governo federal declarou emergência em saúde pública de importância nacional para facilitar a adoção de medidas. Profissionais da Força Nacional do SUS estão sendo enviados para a região e foram abertas inscrições para voluntários. Para facilitar os atendimentos, hospitais de campanha serão montados nas aldeias. Nós temos uma estrutura já sendo erguida em boa vista para a gente tentar minimizar. Nós temos mais de 700 pacientes na casa de apoio indígena e nós queremos desafogar aquele espaço porque são condições de saúde.